Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Nilton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje nós vamos ver os três erros mais comuns no uso dos verbos modais. Os verbos modais, ou modal verbs, são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou completam o sentido do verbo principal. De um modo geral, estes verbos expressam ideias como capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo ou ainda indicam o tom da conversa, formal ou informal. Os verbos modais, ou modal verbs, podem ser chamados também de modal auxiliaries ou apenas modais. E são eles can, could, may, might, must, shall, will, should, ought to e would. Os três erros mais comuns ao usar os verbos modais são os seguintes. Primeiro, use os modais como eles são. Eles não mudam no passado, no presente e no futuro e nem nas pessoas. Alguns exemplos. Ela poderá chegar atrasada. No he can swim, você pode falar You can swim, they can swim, I can swim, she might arrive late, you might arrive late, they might arrive late. Não muda. Dois. O verbo que vem depois de um modal fica na sua forma original, sem o tu. Alguns exemplos. He might join us. Ela talvez se una a nós. E não falamos He might to join us. Não, não. They should help us. Eles deveriam ou deverão nos ajudar. They should help us. E não They should help to us. Terceira. Terceiro erro mais comum. Use o not depois de modais. E não Don't, doesn't, isn't, aren't, wasn't ou won't. Iremos usar o not. Exemplos. We shall not help our enemies. Nós não ajudaremos os nossos inimigos. Shall not. You must not smoke here. Você não deve fumar aqui. Must not. Very good. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês também. Para aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class. E se inscreva no canal Melhore Seu Inglês. E se inscreva no canal Melhore Seu Inglês. E se inscreva no canal Melhore Seu Inglês. E se inscreva no canal Melhore Seu Inglês.